Música Olá gente, o nosso agente está num pedacinho de um paraíso em Lalo de Freitas E isso, um paraíso ecológico no meio da Babilônia Estou no Parque Ecológico de Vilas Um parque belíssimo, público e gratuito que vem atraindo muita gente para cá Eu estou aqui de um lado com o secretário de meio ambiente da nossa cidade, Juracy Alves E aí, Jura? Tudo bem, Marcinho? É uma honra e satisfação receber vocês da nossa gente aqui no nosso parque O parque está de portas abertas, apesar de estar em Vila do Atlântico Mas o parque é de Lauro de Freitas, de toda a população e munícipes que queira visitar Bom, o que a gente pode encontrar aqui nesse parque? Na verdade, Márcio, até é bom fazer uma análise rápido O parque é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente Então, esse espaço aqui é um espaço em uma área da Mata Atlântica Nós temos quase 100 mil metros de área, mas nós estamos explorando só 15 mil metros É uma área que nós temos uma área de piquenique, tem uma acústica que a gente faz eventos aqui Como tanto atividade cultural como ambiental Tem uma área zen, tem uma trilha ecológica, tem um parque infantil Tem um espaço para jogar uma dama e um baralho E tem uma área reservada também para leitura E além disso, vocês também trabalham com preservação de espécies, de plantas da Mata Atlântica Sim, sim, nós temos aqui diversas plantas da Mata Atlântica Além disso, nós temos, como eu disse a você, que está vinculado à Secretaria de Meio Ambiente Nós temos a questão da compensação ambiental que existe dos empreendimentos aqui no município Que tem que fazer a supressão de vegetação, então tem que ter uma compensação Essa compensação é doada em plantas Essas plantas a gente absorve e doa para a população Você que está interessado em ter uma espécie na sua casa Pode vir no parque, adquira uma doação, leve para a sua casa, para o seu sítio, faça um plantio Que bacana, está vendo aí? Eu vou pegar a minha espécie, vou plantar lá no quintal de casa Jura, e a população? Está aceitando esse parque? Assim que nós chegamos, eu vi várias crianças e escolas aqui no parque Eu sei que final de semana, famílias inteiras estão aqui também, inclusive comemorando aniversários Enfim, então o parque pegou, né? Sim, o parque é uma realidade, é um parque... Inclusive, há um tempo atrás eu tive contato com o professor Giudazio Freitas E o professor Giudazio me cobrou isso Eu disse, Jura, quando é que vai inaugurar o parque? Porque o parque, na verdade, foi inaugurado há mais de 20 anos atrás Mas nunca abriu as portas para a população, interessante Quando foi agora, a gente conseguiu Aí na gestão do ex-secretário Alexandre Alexandre fez um esforço juntamente com a prefeita Autorizou a prefeitura Moema Gramacho Disse, não, vamos botar o parque para funcionar E Moema e Alexandre, com o maior empenho, botou o parque para funcionar E o parque foi um sucesso logo no primeiro ano, em 2017 E aí começou 2008 também, continuou com sucesso Ou seja, aqui no final de semana circulam duas mil pessoas Além das escolas durante a semana Que as escolas vêm para aqui fazer sua atividade educacional E cultural e ambiental Desenvolve aqui Então tem todo esse sistema, todo esse projeto que acontece aqui No dia a dia Então aqui dá duas, três escolas por dia durante a semana O parque é aberto de terça a domingo De nove da manhã às 17 horas Então é uma movimentação grande O parque, depois se você mostrar algumas imagens Você vai observar que o parque tem uma atividade intensa Para manter o parque é difícil Porque é muita vegetação, folha caindo Mas a gente mantém aqui na garra E a gente toca o negócio para frente É isso aí Eu só quero parabenizar você E a gestão E por essa sensibilidade Da gente ter esse espaço No meio No ar livre Ao ar livre E no meio da natureza Nem parece que a gente está no Brasil Nem parece que a gente está na Bahia Mas a gente está em lauro de freitas Isso é realidade Então quem quiser vir para cá, jura Tem que marcar Por exemplo, quem quiser fazer as escolas que queiram fazer trilhas Tem alguém que acompanha as escolas? Sim Isso é importante Quem quiser visitar o parque Um munícipe, um morador Não tem problema nenhum Só é vir As portas estão abertas É importante falar que nós temos uma portaria Essa portaria tem a guarda municipal Que a guarda municipal É até O subintendente Júnior Neves É uma parceria junto com a gente Está aqui 24 horas Apesar do parque ter horário de abertura E de fechamento Mas a guarda está aqui 24 horas Isso é importante frisar Então nós Passando a portaria Você está seguro Não tem problema nenhum Aqui é um verdadeiro paraíso E as escolas que que queiram trazer seus alunos para cá Só é entrar em contato com a secretaria de meio ambiente Faz uma solicitação Pode acessar o site da prefeitura Lá tem um requerimento Faz seu requerimento E você vai receber a ligação da secretaria Para ter um responsável da escola Em contato com a secretaria E também para a gente manter aqui o nosso equipe Como aqui tem uma equipe também de enfermagem É importante falar isso Porque a secretaria também tem o corpo de enfermagem Que é aqui Porque se uma criança se vier a se ferir Ou tiver qualquer problema aqui E tem um veterinário também Que fica aqui de plantão Então se tiver algum problema aqui A gente está protegido Então pronto Venham visitar o Parque Ecológico de Vilas Esse é um pedacinho do céu Em nossa cidade Olá Olá Manda um beijo lá para o pessoal Isso é tema Valeu gente Até o próximo programa Tchau 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 Tchau